Beleza? Sim! Bem, mais uma vez. Antes de passar o próximo dia, muito, 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 muito obrigado. Foram aqui o público fantástico hoje à noite. Muito obrigado, do fundo do coração. E este próximo dia, este... É o meu tema. Este é o meu tema de frente. É, o que é que é que são? Vila! Vila! S Pocket Fez! É, o que é que antes. É que você ama, muito, muito engaja. If tomorrow never comes Do you love me like him? The only one Do you love me like him? The only one 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 Ela ainda tem sentido Como estás de boa outra vez E se o teu amor de mim Está ainda igual a mim A distância entre os dois Só fez-me o amor crescer Mas será que Deus se for E o amor quero saber Do you love me? And I love you Are you feeling the same? I'm feeling too Here tomorrow never comes Do you love me like I'm the only one? Oh, 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 oh Eu ainda não esqueci Como partiste e eu fiquei O mesmo amor por ti Neste dia o nada sei Sinto marcar entre nós Afogou o teu caminho Eu não esqueci 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 Do you love me? And I love you Are you feeling the same? I'm feeling too Here tomorrow never comes